Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre convocação de assembleia, ata, advertência e multa. No primeiro walk falamos bastante, falamos da parte um passo atrás. Sabe qual é o passo atrás? Não sabe? Entra aqui na descrição, clique e assista, porque falamos sobre esse passo atrás, falamos sobre convocação e agora vamos entrar na questão de ata, advertência e multa. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são Gabriel Carpatti, referência no segmento condominal, atuante 48 anos ininterruptos como administradora de condomínios e a síndica profissional, a síndica 5 estrelas, Ilmara Machado. Ilmara, a gente falou do passo atrás, falamos do mapeamento ali da convenção e agora falamos também sobre convocação, agora falamos um pouco sobre a ata. Eu acho que de maneira geral a gente pode definir que a ata é você transcrever de maneira clara tudo que aconteceu de relevante dentro daquela assembleia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. São as decisões tomadas. Lógico que às vezes há algumas situações que elas merecem o registro, mas eu procuro focar na ata, as decisões tomadas, os votos que justificam aquela decisão que foi tomada, porque eu acho que isso ajuda muito no dia a dia, na hora que você é cobrado, que você é indagado sobre aquela decisão e essa transparência, a forma que a ata é redigida, ela te dá um suporte muito forte na administração do condomínio. Eu gosto que a ata tenha um linguajar extremamente simples, porque quando a gente está no condomínio, a gente tem todo tipo de pessoas de entendimento, tem algumas palavras que elas são mais rebuscadas, que elas dificultam o entendimento. E eu sempre coloco para os gerentes de condomínios que me atendem na elaboração da ata, eu gosto mesmo, antes de enviar a ata para o presidente, eu peço para os gerentes de condomínio se eu posso dar uma olhadinha ali na ata, mas não é no sentido de palpitar no resultado nada, mas às vezes uma vírgula, às vezes uma palavra, você trocar a palavra por um sinônimo, ajuda muito na interpretação. É lógico que a ata, a gente está falando da ata, mas a ata está diretamente ligada à forma que foi convocada, o edital, a pauta. Então, ali também, a forma como ela é convocada, quanto mais claro o linguajar, melhor o resultado que a gente vai estar transcrevendo na ata. Então, assim, está intimamente ligado, né? Mas eu acho que, na minha opinião, quanto mais claro, mais resumido, mais claro, constando sempre, eu peço sempre para constar o número de votos que aprovou aquele item, eu acho que atende a maioria dos condôminos, dos moradores, porque a gente fala condôminos, né? Porém, ela vai refletir diretamente para os moradores, se caso o morador não for exatamente o condômino, né? Então, eu acho que é extremamente importante a forma como ela é, como a redação é aplicada naquela ata. E na ata, você falou uma coisa importante, né, Gabriel? Que a parte do... Se a Assembleia poder ser gravada, é ótimo, porque aí você não precisa transcrever tudo, você pode fazer de maneira resumida e ter ali a gravação guardada, caso alguém tenha alguma dúvida, tem a gravação. E tem um outro ponto que eu gosto, que é também separar por itens, né? Dentro da Assembleia, com negrito, cada tema discutido, geralmente a Assembleia tem algumas pautas, né? Você separar por pautas. E queria que você falasse também que outros pontos que você acha que é importante. Depois eu tenho mais uma pergunta para você. Tá bom. Ela colocou muito bem. Eu acho que a ata tem que transcrever aquilo que foi realmente discutido na Assembleia. Tem dois pontos, né? Então, você lembrou uma coisa. Muitas pessoas não participam da Assembleia. Então, ele vai entender e vai dar segmento àquilo que foi decidido e como está redigida aquela ata. Eu costumo falar duas coisas. Hoje você tem, a gente não pode mais pensar, vocês foram 48 anos no mercado condominial, mas acho que o homem só envelhece depois que para de inovar. Hoje você tem tanto recurso no segmento condominial. Então, por exemplo, o que eu coloco numa pauta? Gente, nós somos cientistas profissionais, você é cientista profissional. Você ainda não está chegando lá profissionalmente, não conhece a convivência. Faz uma pesquisa, um aplicativo. Qualquer administrador hoje tem um aplicativo. interessa esse assunto. Então, não levar para a Assembleia assuntos que, às vezes, você vai ficar discutindo um assunto que ninguém tem interesse. Então, primeiro isso. E uma outra coisa que eu tenho dito, porque a ata, na verdade, ele é o quê? É como você tem uma empresa e você está alterando o contrato social. Você está trocando o síndico, está trocando o valor. É um documento legal. Quando você vai instalar um condomínio, ele só passa a ter vida a partir do momento que você tem uma ata, onde você nomeou o síndico. É um contrato social. A gente ainda não tem... O condomínio não é uma pessoa jurídica, embora tenha um projeto de lei já correndo tanto tempo. E acho que não é isso que tem que ter. Tem que ter responsabilidade. Eu só chamo um pouco de atenção, porque quem é o comandante da Assembleia é o presidente eleito. Então, tem uma expressão latina que é ad hoc. Para aquele ato, o síndico vai, acompanha, mas para aquele ato, o responsável é o presidente, não é o síndico. Ele que vai pautar, ele que vai ver o que colocar, ele que vai decorrer e tal. Então, o primeiro passo é saber escolher o presidente. Eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de escutar, mas é uma dica que eu aprendi nesses 48 anos. O síndico, a gente hoje trabalha em volume, porque o mercado ficou muito competitivo, os valores não são muito grandes. Então, a gente tem que trabalhar... Um síndico hoje trabalha com 10, 15, 20 prédios, administradora com 300, 400. E a gente acaba se restringindo a ter contato com o condomínio apenas na Assembleia. Aí você pergunta assim, onde está escrito que antes de uma Assembleia eu não posso sentar com as pessoas e discutir? Hoje você tem online. Eu vou dizer, pessoal, vamos abrir um fórum de discussão para a gente já ter a pessoa que vai ser o presidente. Aliás, eu vou te interromper e falar com você que está nos assistindo. A gente tem um programa, aqui, na verdade, a gente tem mais de 1.800 vídeos no canal. Já vou te voltar para você. Mais de 1.800 vídeos no canal, nove programas, vídeos novos por semana. E um deles é exatamente falando sobre pré-Assembleia, sobre a importância da pré-Assembleia. Chegar na Assembleia praticamente mastigado só para formalidade. Então, esse é um ponto importante. Temos um programa direcionado sobre isso com dois blocos. Já peço que dê o seu like, não custa nada, para a gente é muito importante, aumenta a relevância do nosso canal. e faz com que a gente chegue em mais pessoas. Nós estamos aqui na Conde TV com mais de 1.800 vídeos no YouTube e também nas principais plataformas de podcast com condomínio em pauta, que é o nome do nosso programa, com bloco 1, bloco 2 e extras, que são cases contados pelos nossos convidados. Desculpa a gente interromper, mas preciso fazer também a minha propaganda. É super impertinente. Gente, hoje, os problemas são os mesmos, mas você tem ferramentas novas. Então, por que eu não posso... É tão fácil. Hoje, a pessoa está indo para o trabalho, você abre um fórum de discussão de meia hora. Então, todo condomínio tem... São pessoas, né? Os governos não conseguem resolver os problemas, só resolvem com guerra. Condomínio é a mesma coisa, é a micro sociedade. Então, por que a gente não pode pacificar... A hora que você está conversando informalmente com a pessoa, não tem registro, aquilo não vai ser registrado. Então, muitas dúvidas que as pessoas levam para a Assembleia, em 10, 15 minutos de bate-papo, você a minimiza. Então, você vai para uma Assembleia para quê? Para decidir. Isso já tem um presidente que é um presidente de consenso, que nem é de um nem de outro. Então, eu acredito assim, a grande parte das Assembleias que hoje criam dificuldades para a gente, nós, como gestores, ainda usamos as ferramentas antigas, ideias antigas, com problemas antigos que têm ferramentas novas. Ter pesquisa, uma pré-Assembleia, uma discussão anterior. Então, às vezes, perder um pouco de tempo. Por que eu vou fazer uma reunião com a pessoa? É ganhar. A Assembleia tem que ser ágil. Hoje você não precisa mais fazer presencial, com pauta definida. Ah, eu não participo de Assembleia, Gabriel, porque eu não tenho tempo para isso, quero estar com meus filhos. Se você discutiu tudo, em cinco minutos, você botou cada item, é deliberado. Formalidade. Deliberado. É formalização. E, como muito bem o Mário falou, registrar com bastante competência, porque aquilo é não só uma questão de legalidade, como aquilo é a história do condomínio. Posso complementar o que o Gabriel falou que é fundamental? O meu trabalho como gestora não ocorre na Assembleia. Antes, eu trabalho muito mais nas semanas anteriores da Assembleia. tudo que eu levo para a Assembleia, o edital de convocação, ele é discutido, no mínimo, com o meu conselho. E eu já tenho um acordo com meus conselheiros lá, então, às vezes, eu tenho seis, cinco conselheiros, e assim, nós vamos lavar a roupa suja aqui. Se decidimos que esta pauta deu cinco votos a três, todo mundo vai defender esta pauta na Assembleia. Tudo é feito, todos os orçamentos, dá trabalho? Dá. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fiz uma Assembleia com cinco itens. Um dos itens era 27% de reajuste na cota ordinária. Alto. Um condomínio só de 18 apartamentos, porque o condomínio já é elevado. Nós fizemos toda uma preparação, fizemos duas reuniões de conselhos, trabalhamos em cima do WhatsApp, orçamentos e tudo mais. Tinha outros dois itens muito sérios na pauta, envolvendo comportamento, envolvendo outras situações. A Assembleia demorou uma hora e 18 minutos. Achei. Então, assim, sendo que um dos itens era mostrar exatamente como estava o condomínio, tudo o que foi feito nos últimos meses. Então, assim, era o primeiro item que levou mais tempo e era informativo. Assuntos gerais não teve nada. Uma outra situação importante, uma sugestão que a gente está colocando em prática foi na própria edital da Assembleia, quando a gente coloca o assunto gerais, a gente pergunta, se você puder antecipar o assunto que você quiser abordar. Pessoal, isso, você ganha tanto tempo na Assembleia, e ainda até os condomínios brincaram, olha, eu não mandei o e-mail, mas eu posso me manifestar? À vontade. Não, estou brincando. Então, são assuntos, é uma condução pré-Assembleia que o reflexo é extremamente positivo. A Assembleia, ela tinha assuntos seríssimos e ela foi extremamente saudável. Porque já foram tratados antes. Foram tratados ontem, foram acordados antes. O jogo se ganha antes do jogo. E, Ricardo, e assim, quando o condomínio percebe que teve uma preparação, que foi tratado com responsabilidade e que o conselho também está envolvido, aquilo flui. E vou te falar uma outra coisa para a gente terminar esse assunto de Assembleia. Não sei se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa para a gente poder entrar em advertência e multa. Mas tem aquele condomínio que eu vou chamar de maneira bem educada do palhaço. Que ele quer o minuto lá de aparecer. Ele quer aparecer mostrando que ele é o maioral, que ele conhece muito, que ele é melhor que o síndico, porque ele é melhor que a administradora ou ele quer atacar o síndico, atacar a administradora, atacar qualquer... Mas, assim, sem motivo. Não estou dizendo motivado. Motivado, às vezes, tem motivo e o síndico merece ser atacado e a administradora merece. Mas só para querer aparecer. E aí, quando você traz o assunto já mastigado, discutido, teve cinco reuniões, teve votação no aplicativo, teve... O cara... Na hora que ele for levantar a mão para dar a opinião dele, você participou das cinco reuniões que a gente fez prévia? Não. Você participou da votação que a gente fez? Não. Agora, você vai querer falar? O cara se inibe, você tira um pouco a volúpia dessa pessoa querer aparecer ou querer atacar, porque, normalmente, o que tumultua a Assembleia são esses um ou dois que querem aparecer ou querem tumultuar. quando você faz esse trabalho prévio, você tira um pouco as asas dessa pessoa. Esse é o famoso minoria barulhenta, e a maioria fica quieta porque não quer constrangimento, mas o Mara falou uma coisa fundamental, é você ir preparado para essa Assembleia e o que você vai apresentar. Então, você tem que apresentar de uma forma... As pessoas... Muita gente ali não é técnica, então, não adianta você botar planilhas e planilhas e planilhas. Você tem que ter os dados completíssimos com você, mas o que você vai apresentar é um resumo. Se você for questionado, você abre a planilha para mostrar que você tem os dados. Então, a apresentação, a preparação é muito importante. Na ata, o que eu sempre recomendo, você tem os dados, você não precisa escrever, você simplesmente conforme documento anexo que foi apresentado na Assembleia. Então, você passou aquilo, mas na apresentação, eu dei um exemplo, por exemplo, levou uma hora para uma Assembleia complicadíssimo, deve ter sido super dinâmica. E na ata, você tem que colocar todas as informações para eventualmente quem não participou não dirime duro. Mas a pré-Assembleia, isso vale a sensibilidade feminina, a pré-Assembleia que o mercado não gosta é fundamental. Aliás, eu estava olhando aqui, vocês estão com uma camisa quase do mesmo tom. Nós estamos de uniforme em homenagem ao seu novo espaço. E você também, é verdade. Estamos bem em sintonia. Sim, em sintonia. Gabriel, mais simples agora o final, advertência e multa. Eu vou na pré-multa e na pré... Não tem outro caminho, né, Gabriel? Advertência. Pré-advertência. Como não advogado e como atuante do mercado segmental e condominal, casado com psicóloga que entende o comportamento humano, a gente que chega no condomínio esquece que as pessoas têm histórias de vida, a gente lida com pessoas. A parte administrativa é super simples. É sistema, você tem ferramentas, o que tem que manutenção, manutenção preventiva, orçamento, é técnico. Só que a gente... Sistemas a gente administra, pessoas a gente lidera, com exemplo. E aí as pessoas esperam da gente, administradores e síndicos, sempre uma repressão daquele mau comportamento, usar a lei. Se você pegar a origem da lei, e o João Carlos gosta muito de pesquisar, as leis foram criadas não para penalizar as pessoas, foram para harmonizar a vida em comunidade. Então, se você entender que a multa e a advertência não é para penalizar aquele camarada, mas para evitar que ele traga algum prejuízo para aquela comunidade, não para uma pessoa individual, você vai encarar de uma forma diferente. Então, a pré-multa e a pré-advertência é uma conversa com a pessoa. Então, por exemplo, o que é o problema? É um barulho. Por que esse barulho está incomodando? Há vários casos aqui que eu não vou contar. Brigas jurídicas, quando a gente chegou lá, era uma criança que tinha espectro de autismo, que o condomínio de baixo até chorou quando descobriu, já era uma ação quase final de indenização. Então, acredito assim, ou existe uma palavra antes da multa e antes da advertência, que é a conciliação, que é a mediação. Acho que o papel do síndico primeiro é entender. Muitas vezes, a gente traz para o condomínio questões individuais entre dois condôminos que, às vezes, não se gostam por outro motivo. Então, assim, vou voltar mais um pouquinho ainda sem querer ser chato. Muitas vezes, você aplica uma multa e a convenção estabelece que você teria que, primeiro, fazer uma advertência. então, primeiro, seguir a convenção. Mas eu acredito assim, a sensibilidade que o síndico hoje tem que ter e saber que aquilo pode extrapolar e criar um problema muito maior, por quê? A gente tem uma justiça hoje muito lenta. A hora que você multou um condomínio por qualquer ação, aquilo não é uma ação de execução, aquilo é uma ação de conhecimento. Ele vai contestar, ele vai levar um, dois anos, você não pode nem considerar o cara inadimplente porque não tem sentença, não sei o que você consiga eliminar. O que o condomínio em fato vai fazer? Está sob júdice, não pode fazer nada, ele vai continuar fazendo aquele barulho. Então, eu acredito assim, eu sou favorável a multar, eu sou favorável a divertir, casos extremos que nem cabem ao síndico, boletim de ocorrência, mas o que a gente tem que ter hoje na consciência é que o nosso papel hoje como gestor é criar harmonia. E você criar harmonia, eu dou, eu sou 48 anos mexendo no mercado, o pessoal me chama de louco, mas eu gosto do mercado e gosto de enfrentar esses desafios. Eu tenho N casos de pessoas que não se gostavam e que eu consegui juntar e quando eles sentam numa mesa, gente que já brigou há anos, falaram, você sabe que você é um cara, e nunca conversaram, eu não vou sentar com esse cara, quando você, sabe cara, você é um cara bacana, eu nunca pensei, então, antes da multa e antes da advertência, tentar resolver essa questão, claro, não estou falando de caso, o cara gana marco, faz barulho, mas 99% das coisas são pequenininhas, que a gente empurra para debaixo do tapete, eu tenho mais o que fazer, e o probleminha dessa mãe, quando vira um elefante, aí você vai para o jurídico. E, Amara, eu acho que tem também a questão de você ter provas, para poder advertir ou multar, e cautela também na forma de comunicar. cautela, eu acho que a gente tem que se posicionar de uma forma extremamente profissional, na advertência, mas assim, normalmente, eu uso essas ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia, e às vezes, na correria, a gente acaba deixando em segundo plano, mas eu crio uma situação, desde que o morador entra no condomínio, que eu já converso com ele, qual é a forma, já todo o procedimento, quando tem algumas, lógico, como o Gabriel disse, tem situações que você não tem muita opção por causa da seriedade, mas dentro do possível, eu chamo ele para conversar, isso é difícil no mercado, porque o nosso dia a dia é muito corrido, mas você tem que chamar, o WhatsApp ajuda muito, o celular hoje ajuda muito para conversar, para explicar, quando eu aplico a advertência, aquela advertência, ela é recebida de uma maneira positiva até pelo infrator, porque eu já conversei várias vezes, eu já dei toda a argumentação, lógico que tem casos e casos, mas no dia a dia, a gente sabe, repete isso nos condomínios, então, a gente facilita, de uma forma, a vida do síndico, no sentido de que eu já conversei, eu já orientei, entendeu? Então, acontece, a gente tem inúmeros exemplos, mas eu acho que ainda o diálogo, ainda você se dedicar um tempinho para falar, olha, não pode, a gente já conversou, eu estou ficando sem alternativa, a próxima vez na reincidência é uma advertência formal, e aí sim, depois, a multa, respeitando tudo que está disposto na convenção do condomínio. A Elmara, com toda sensibilidade, é super pertinente o que ela falou, primeiro que a multa não é para arrecadar dinheiro para o condomínio, pelo contrário, e o fato de você já ter conversado, o que acontece com o síndico profissional? Ele é muito cobrado, o que você fez? Então, o síndico profissional que não tem tempo, a administradora manda uma advertência, nem tomou, não sabe nem o que é. Hoje você tem a lei do Stalking, hoje tem a lei da LGPD, a forma de você dirigir, a forma de você deixar, tem administradoras que também não é, por alguma falha, deixa, por exemplo, sem envelope, está lá, multa por não sei o quê, você está divulgando que o cara foi multado, então, tudo, tudo, tudo é o pré de como você encara e dedique 15 minutos para entender o problema antes de tomar uma solução burocrática. A solução burocrática é mais simples, todo mundo tem um jurídico bom hoje, cheio de advogados especialistas, você passa para o jurídico, mas na minha opinião, claro, tirando essa seriedade, é você fazer isso que ela fez, tentar entender e a pessoa vai encarar de uma forma diferente. Posso fazer? Sim, senhorita. Nós temos jurídico, então, às vezes, vem aquelas advertências pompudas, cheias de referências e tudo mais. Quando o meu gerente predial já me passou, a situação já foi para a assessoria jurídica, elaboração de uma advertência, antes de eu dar o ok, eu faço o meu gerente predial lei, porque como ele estava ali, ele precisa me dizer se exatamente aquilo foi com aquelas palavras, daquela forma. Ótimo, ótimo. Então, isso eu faço sempre, eu tomo esse cuidado, eu perco aí uma, duas horas, que era só pegar o e-mail e aprovar, falar aprovado, autorizado, mas eu tomo esse cuidado junto com o meu gerente predial. Primeiro, porque o meu condômino pode ir para cima do meu gerente predial, chateado com a situação, falado, não foi isso que aconteceu. Então, meu gerente predial, ele tem que estar envolvido naquela redação e ele me responde, está fiel ao acontecimento. Aí eu falo, autorizado. Ótimo. Muito obrigado pela participação e volte sempre. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado, pai, não demora para voltar. Obrigado pelo convite, um prazer por estar com você profissionalmente e por ser com você como meu filho. E um prazer estar com vocês todas terças e sextas e temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz à administração. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho